E aí galera da Flatwatch, beleza com vocês? Oldstock é sempre um assunto que aparece aí na área dos comentários, especialmente aí dentro do YouTube. Eu lembro que a gente fez uma matéria inclusive no site na época que a categoria foi anunciada, em 2015, portanto a gente tem 5 anos de Oldstock. Então a gente aproveitou aí esse tempo aí de começo de retorno às atividades aí, nas pistas, para fazer meio que uma introdução. Então a gente vai produzir algumas coisas na pista também, mas é uma oportunidade legal para a gente dar uma dissecada aí na parte técnica, explicar aí tudo que pode, o que não pode, o que tem de diferente. Vamos falar um pouco sobre o rendimento, é um carro que com uma série de restrições de regulamento tem rendido tempos de voltas impressionantes em Interlagos. Então tem muita coisa legal aqui para a gente falar. Então a gente está aqui com o Álvaro da Beam Power, China super tradicional, mais de 3 décadas de história. Isso é uma das coisas legais também, até a gente estava conversando um pouquinho antes, que a Oldstock trouxe muita gente que faz parte da história do automobilismo no Brasil de volta para a cena também. E a gente está com o Ricardo 37, que vocês lembram do episódio lá da pesagem dos Opalas, e também é um fornecedor da Oldstock, as molas. A categoria foi criada pelo grego, junto com o Paulo Solares, e o Paulo Gomes encabeçou ali para fazer a ponte com a CBA. E um dos grandes objetivos da categoria é ser uma categoria que é acessível. Então eles estão tentando reduzir os custos ao máximo, e nessa entrou a unificação das molas também. Quando eu falo da mola, mas qualquer coisa no carro, quando essa parte do carro é liberada, quem tem mais dinheiro gasta mais, compra mais, experimenta mais, contrata um cara que entende mais. Então os custos são exponenciais. Para tentar matar esse negócio de quem gasta mais, anda na frente, parte para a unificação. Então hoje todos os carros têm a mesma carga de molas, é tudo vistoriado, final de cada corrida. O mesmo acontece com amortecedores, ou é do Ingo, ou é do Camilinho. Acontece com diversas coisas, né Alvaro? Tudo regulamentado para justamente não ter esse leque de opções de peças e valores. É isso, é isso, então vamos seguindo isso e cada um desenvolve em outras coisas mais técnicas, mais finas, vamos dizer assim. Então é mais ou menos assim, é mais ou menos como era o Stock Car no começo, e mais ou menos como era a Divisão 1, vai, na década de 70 ali, no Antônio Brasileiro. Então não seria aquela Divisão 3 que pode tudo, paralama largado, manda o Berta fazer o motor da NASA e não sei o que. Aqui a gente tem várias limitações, tanto de componentes quanto do que você pode fazer de alteração estrutural no carro, enfim. Aliás, já que a gente está falando isso aí, vamos então começar do começo, né? Já que a gente falou de mola e amortecedor, vamos para essa parte de agregado, bandeja, suspensão, o que pode mexer nisso aí? Não pode nada, o retrabalho é zero, não pode por Unibon, não pode fazer nada de adaptação que seja para uma melhoria, é aquilo ali, o Opala é aquilo ali, é ou no máximo bucha de PU que os caras fazem, ou bucha de borracha como é o original e só isso. Mas tem um detalhe, falando assim, parece que o setup do carro é meio congelado, e não é, tem uma infinidade de coisas. Mola e amortecedor tudo bem, é unificado, os componentes são muito originais, mas você ainda pode mexer em alinhamento, que envolve convergência, cambagem, caster, mexe em calibragem, a própria altura do carro, apesar de ser uma mola só, pode trabalhar com calço, está liberado no regulamento, então o acerto continua sendo uma coisa. Tem também a distribuição de peso também, né? Ah, por causa do lastro, né? É, você pode aliviar o peso da frente, colocar um paralama de fibra, colocar as portas de fibra, você pode capô, você pode até fazer a frente inteira como tem também em outros carros. Ah, aqueles carros que eram os carros de arrancada, né? É, igual, exatamente, você pode fazer para aliviar um peso da frente, que é onde tem aquele excesso, né? E distribuindo o carro. Então pode fibra nos paralamas, porte frontal toda, porta pode ser de fibra também? Pode. A lateral traseira pode fazer alguma coisa de fibra aqui também? Pode ir ao paralama, assim, ó. O arco, a área aqui do arco paralama, tampa traseira também pode. Tampa traseira. E a traseira, literalmente, a sessão final da traseira também pode, né? Pode porque, o que acontece, os carros de 75 a 79, que são o modelo que eles alegam ser o da categoria, eles têm bastante podre, muito podre. Difícil você achar um carro novo e ainda mais para fazer para a corrida, então... Entendi, você pode pegar um da década de 80 e converter ele ao estilo, aí você troca esse painel pelo de filo. Só tem uma, quem vai acompanhar a corrida lá, às vezes vai ver e vai falar, ué, mas eu vi Opala diferente, eu vi Caravan. Foi lançada há um pouco tempo a categoria Opala 250, que é como se fosse a categoria B da Woodstock. E aí já não precisa ser o 79 para remeter a Stock Car. Entendi. Aí corre Caravan, corre Opala mais moderno, corre quatro portas. Eles correm no mesmo momento ou são duas provas separadas? Ah, provas separadas. São baterias separadas. E no caso da 250, para a parte de molas, né, que é a parte que eu estou mais envolvido, ela tem uma mola só para ela, porque o carro não usa diferencial autoblocante, tem umas questões diferentes. Ah, tá, é mais restritivo. Então eu fiz uma calibração para uma categoria e uma calibração para outra. Entendi. Mas na Old pode experimentar dois tipos de molas traseiras. Então ainda tem essa brincadeira para o pessoal trabalhar. Tem um certo ajuste aí que dá para brincar bastante. Só para terminar essa parte de conjunto dinâmico, então as rodas seguem, né, inclusive, desde a época da criação da categoria de New Civic, né, as 16x7. O pneu também é padronizado, né, agora estamos nos P7, né. Aliás, esse que é o, vamos dizer assim, o fusível, né, o projeto do carro todo, né, se liberassem isso, os custos iam para casa do chapéu e os tempos iam despencar, né. Exatamente. Mas e a diversão, o carro vindo todo? É, e faz parte do charme o pneu ser ruim porque o carro fica mais tinhoso de andar, né. Eu vou falar que passa um pouco da diversão, né. Dei que xinga. A hora que passa do limite que você vê que o carro está muito rápido, você fala, opa, não é tanto diversão não. O que o público quer ver é isso, né. É. O público quer ver o caos, né. E os freios também tem a padronização de disco, né, os discos são todos iguais. Disco Freemax, eles que estavam, estava sendo, começou a categoria, era tudo Sigma. Aí, com os problemas, eles falaram, meu, vamos liberar porque quem quiser fazer um freio nacional, pegar uma pinça de um SUV, alguma coisa assim, já pode fazer. E é uma coisa que você não vai ter, só não pode ter o ABS, sistema de ABS. Então, aí na parte de pinça mistura um pouco, você vê uns carros com o Willwood como esse aqui, alguns com o Sigma, outros com, enfim, Freed ou SUV. Uma coisa bem legal dessa categoria, até puxando um pouco para o meu lado também, é a possibilidade de desenvolver o mercado nacional, os produtos nacionais. Sem dúvida. Então, é um grande laboratório. Foi para a Sigma, a Sigma evoluiu muito. Sim. E desenvolveu coisas aqui. Aí é Freemax, é Pirelli, Molo 87, Santilli. Mas a gente ainda vai chegar no motor, né. E a distribuição de força de frenagem também dá para regular isso aí, né. A pedaleira é livre. Pode ter daquelas pedaleiras com cilindros individuais, linha de freio dianteiro, linha de freio traseiro, você faz o bias, isso é tranquilo. Entendi. Bom, vamos entrar então na parte que interessa, vamos falar de motor, né. Acho que agora a gente já passou pela parte básica do conjunto do carro. Tem uma coisa que é impressionante aqui. Tem uma série de restrições de regulamento em coisas críticas, especialmente o motor aspirado. Mas hoje a gente está chegando em que nível de potência com esses carros aqui? Chega a 300 cavalos de roda. 300 de roda. Presta atenção, guarda esse número, porque quando a gente começar a entender o que tem, só, mano, não é possível, de onde está vindo essa potência? Eu não tenho essa resposta, os caras ficam aí com os caras. Dinamômetro, Servitec, o cara fala, ah, é Dino Feliz. Sim, não. É Disney Homem. Servitec, garantido, velho. Cara, isso é muito impressionante. Vamos começar pela peça-chave, né. O cabeçote tem que ser, obviamente, do Opala, não pode ter nenhuma peça importada, mas as limitações do trabalho, que são muitas, né, o que você pode fazer no cabeçote? É o que o Nath estava falando, é tudo no regulamento. Tem a medida de 20 milímetros de escape e admissão nos dutos, que você pode passar a ferramenta, que eles falam. Você não pode nem quebrar a quina daquilo. Se você que for quebrar a quina, eles consideram como uma modificação que você está fazendo. Só para ilustrar melhor, os 20 milímetros que ele falou, tem a câmara de combustão e é onde tem a série de válvula. Você pode retrabalhar 20 milímetros partindo da câmara. O dedo, acho que foi uns 15 centímetros, acho que é. É que tem a escala. 20 milímetros, não é nada, né, cara? É um dedo de... É porque eu fiz a escala de milímetros para polegada. Ou seja, você não pode fazer nada. Não, o duto é praticamente inteiro do Opala. Caramba. Que não é o melhor duto que tem. Válvula é o tamanho do Opala. Só ângulo de sede, então. Ângulo, você pode colocar lá, no caso, uma válvula com trabalho de... É, ela tem válvula que já vem com um trabalho de fluxo nela. Mas a guia, você não pode mudar o material. Cara, é muito Opala está aí ainda. Caramba, e se sabe o quão que é importante, né? Para o motor aspirado, em especial, o cabeçote. Se eu chegar nesse... E a admissão também é padronizada, né? Dentro daquele conceito. Padronizado. O coletor de admissão é do Santilli, também um participante nacional. No caso, agora está com um carburador, é outra limitação. É uma Weber 44 e acabou. Cara, e nela especificamente, o que pode e o que não pode? Tem que ser caneta F11, não pode afinar a caneta. Tiveram até umas histórias interessantes na categoria de... Teve corrida aqui de 20 carros, quantos foram desclassificados? 19. É verdade isso. Foi em 2016. Então, pode se fazer bastante coisa, mas é segurar no bem o negócio. Se liberar, vem muita potência ainda. Tem preparador aí que está louco para que libere o carburador, porque o cara vai... Só que também tem que nivelar. Entendi. E a outra peça chave, preparação de aspirado, comando também é padronizado, né? É o Scandarian 525B, que é o 278, 278, 109, 106, 109. Então, é um comando meio street carro forte, vai, né? Embaralha pra caramba. Mas muita vez por causa do cabeçote, né? Sim, sim. E bastante cruzamento também, né? Bastante overlap. Sim, sim. Outra coisa, o coletor de admissão, o Santilli, você tem um certo retrabalho que você pode fazer também. Mas é só para casar o duto, não é? O corte matching. Só para você acertar a junta. Porque a própria fabricação dos cabeçotes tinha muita variação também, né? Só para não ter degrau ali. Mais para evitar prejuízos do que para você ter lucro, né? Exato. E no caso da parte de baixo, taxa limitada, era 12, ele virado agora para 12,5 para ter uma tolerância. Mas é tudo unificado. Então, você vê bastante diferença. O carro de um preparador, o carro do outro. Anda na frente, anda atrás. E, cara, são detalhes. A tensão que o cara tem é a experiência macete. É muito legal. É pistão... Qual que é a escolha que você pode usar? Até... Sobre a medida, até onde você pode ir? É o 0,60. 0,60. Então, nada de 4 polegas. Não, não. Tá. E ela pode ser 5, 7 ou 6? Nacional sempre, não é? E vira brequim nada, né? Vira brequim nada. Volante do motor pode ser trocado, mas tem peso mínimo de 9 kg. Ou seja, eu não sei de onde os caras estão tirando essa... É, pois é. E os tempos endossam isso. Os caras estão muito fortes. É muito trabalho nos detalhes, né? Sim. O recorde do... Acho que é o Renan Guerra pilotando, não é? Sim. Ele virou 57 alto, 58 baixo, alguma coisa assim. É muito rápido. Pensa. Com um pneu verde, né? Eles chamam, enfim, pneu economy. Então, é um absurdo que os caras estão... Muito, 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 muito. Estão andando. E pra você ter uma ideia do nível de potência, o final da Stock Car, com os seis cilindros, que eram os ômegas, tinha tripla, tinha tudo liberado, e era essa mesma potência. Quando eles criaram o Old Stock, eles resolveram segurar pra quebrar menos câmbio, quebrar menos eixo. Só que eles tentaram segurar, só que a tecnologia avançou. Material, atrito, muita coisa. E o motor tá falando. Vou te falar que até o óleo. O óleo. O óleo. Exatamente. Combustível, às vezes. E a parte de transmissão, o que pode, o que não pode? Câmbio, por exemplo. Pra esse ano, eles liberaram usar o câmbio Itão, que é o da Frontier, que eles falavam, né? O manual, cinco marchas. É o Itão, né? O apelido Itão. É. Esse a gente fala que é o Itinho, porque ele é um menorzinho, e ele é o da A20 ou C20, não é? É, alguma coisa assim, eu não lembro agora. É uma picape. Todas cinco marchas, né? Todas cinco marchas. E antes era o Dana 30. A categoria veio sempre com o Dana 30, pra esse ano liberou o Dana 44. Ah, tá, mais parrudo. Mais parrudo. Só que aquele negócio, é pra reduzir custo, parar de ter quebra, mas o pessoal vai continuar usando, provavelmente, o mesmo setup de antes, porque é mais leve. Sim. Não tem eficiência que tem. É. E relação é fixa? É 3,54? 3,54. Tá, não pode mexer nisso aí também, né? Nada, não pode aliviar, não pode fazer nada. Tá. É do jeito que vem, põe, ajusta, e do jeito que o cara manda abrir, se tiver, ah, eu mandei dar um passe, só pra dar uma... Não, cara. Caraca. Não, e sempre tem, já teve comando que, polido. A criatividade do pessoal é na lua. Ah, sim, sim, sim. Os caras que pegam assim. Quanto mais regra, mais coisinhas ali no detalhe. O espírito do Nelson Piquet, a galera vai subindo e vai achando a brecha. Às vezes... Smokey Unique. É, se for o Nelson Piquet, ainda é uma brecha que tá legal, né? Eu achava muito isso. Vocês estão vendo que o carro tá em balanças, né? Isso aí, na verdade, acaba sendo uma sequência daqueles vídeos que a gente tava gravando com as pesagens, né? Mas a gente aproveitou, né? Aqui, já, aqui o pessoal aqui da Big Power, o carro tá aqui, também pra falar sobre a categoria, né? Já dando aquecida dos motores aí, do que a gente vai fazer ainda no futuro. Mas a gente vai descobrir agora quanto que pesa. Regulamentar com o piloto, paramentado, tudo, etc., em hora de marcha pra corrida, é 1.200 e... 1.200. 1.200. Chegou a ser 1.150, uma época. Tá. Voltou pra 1.200. Ou seja, esse é o peso mínimo. Se for abaixo disso, o cara tem que botar um lastro... 1.199,99 e você tem 3 vezes. Sai e volta. Pesou a primeira, deu menos, aí sai da balança, põe de novo. Mas é no final da corrida. No final da corrida, isso. Então, tem que considerar o desgaste de combustível, tem bastante coisa. E se alguma peça cair do carro também... Acabou. E cai pra caramba. Por causa das batidinhas, né? O cara abusa, né? Deixa muito perto do limite, cai um pedacinho do carro. O cara dá uma rarada esfregada, arranca o paralama, que é fibra, ou uma porta. É verdade. Se o peso for muito... Líquido de arrefecimento já é opcional no final da corrida também, porque o pessoal dá radiador quebra. Caraca. Vamos entender a configuração desse carro aqui. No tanque, a gente tá com quanto de combustível aí, mais ou menos? Tá com 70 litros. 70 litros, né? Seria pra largar. Tá. Então, tá em condição pra dar pra uma prova, né? O que que é de lata e o que que é de fibra nesse carro aqui que a gente tá olhando? Nesse carro, esse paralama é fibra, a frente é lata, original, aquele paralama também é original, portas, as duas são de fibra, traseira, só a parte das lanternas ali, a traseira inteira, porque tava muito ruim, é fibra. Entendi. E o capô, lógico, também de fibra, né? E as janelas em policarbonato, é um grande alívio de peso. Sim, sem dúvida. Bom, vamos botar o capô de volta pra não sabotar a pesagem, vamos ver aí o que que... Ele tá sem lastro nesse momento aqui, o carro? Ou tá com lastro? Não, ele tem um pouco de lastro meio que distribuído pra equalizar o peso. Ah, e tem um detalhe, né? Bateria lá atrás também. Bateria, extintor, pra poder equalizar o carro no peso. E aí, vamos usar os chutes? Vamos ver? Ah, vamos chutar, né? É, lógico, não tem graça. Ele tá um pouco mais pesado porque tá pronto pra largar, tá um pouco mais leve porque tá sem piloto. Tem uma gordurinha que vocês deixam pra garantir peças que voam? É bom deixar uma vargem. E além disso, tem que sobrar 5 litros no tanque. Por quê? Pra não dar falta em curva? Por causa de regulamento. Ah, não sabia. Eles vaziam no final pra ver? Já aconteceu, já de terminar a corrida. Se o carro acabar o combustível na pista, ele tá desclassificado. Entendi. Ó, eu vou chutar 1110. Quantos pés do Ciro aí? É Ciro, né? Olha lá, Ciro pensou nisso. Eu posso responder a quanto. Eu chutei, imaginei um piloto. Eu conheço ele. Vai que o cara é gordinho, vai que o cara... Eu chutei 1710. Tudo bem, eu vou imaginar um piloto, 1155. E você? Você sabe já, né? Não, nessa situação aqui, acho que não. Não, nessa situação não, porque eu chutaria algo entre 1130. Tá. Você sabe que o mais difícil nesse caso, que a gente vai ter que fazer também uma brincadeira, é a distribuição, né? Sim. Porque, como será que tá? Tirou peso de um monte de lugar, pôs peso de um monte... A gaiola é um peso adicionado, não pode esquecer disso. Sim. Ó, a distribuição eu vou chutar... 52. 52,48. 52,48. É, assim... Mas o piloto é bem no meio, não é? Nessa situação aqui. Muda. Sério? Muda. Eu achava que era bem no meio a posição dele. Não. Ele muda. É? Muda bastante. E aí? 52,48 eu chuto. Pode até ser melhor que isso, mas não sei. Não, eu vou chutar mais dianteiro. Se você tirou o peso do carro por igual de tudo, a proporção dianteira vai subindo. Mas a bateria foi lá atrás. Mas tá com o tanque cheio, né? Tá com o tanque cheio. E esse clipe todo aqui é de filme de vídeo? Os outros opa, elas estavam com o tanque cheio também. É, verdade. Até mais do que esse. Tá, eu vou chutar... 55,45. 5,45? É. Agora eu fiquei na dúvida, será que eu exagerei? Não sei, cara. Vai, vou ratificar aqui. E aí, Álvaro? Vou chutar aqui uns 50,50. Olô. Oi. Alguém que liga. Vamos ver. 47,7. Vai. É mais pra você. É mais pra mim. É 53, é. E o peso? 1.169. 1.169. Eu não lembro quanto que eu falei. Ela falou 1.160. É, bom, quem assistiu, a gente tá ficando velho, né? Desgata mesmo. Eu falei 1.130. É, então eu ganhei um, você ganhou outro. Senta lá pra gente ver o... Eu peso 95. Quanto você pesa? Eu tô com 71, alguma coisa assim. Ah, eu acho que seria mais próximo você mesmo. É, mas aí você tem o capacete, o macacão, as coisas a mais aí. Só pra gente ver que a influência... Ele fica... Ele fica... Ele pesa 85. Olha, a proporção vai mais pra traseira. Vai mais pra traseira. Nossa, tá recadinho. O braço foi pra 48,3. 48,3, traseira, 51,7, dianteira. E aí ficou com 1.263 quilos. Só aí, gente. Caramba, surpreendente. Eu não sabia que ia ficar tão... Esse banco, Alvaro, ele é... Ah, a coluna de direção é mais longa, né? Sim, tem um prolongador no cubo do volante. Então, isso é específico do carro de corrida mesmo, né? Sim, e é aquilo que você falou, a bateria, o extintor. Sim. Funcionou mesmo. Com certeza. Muito legal, cara. Bom, isso aí, gente. Valeu aí pra trazer uma série de informações novas aí, né? Mais uma, né? Informação de peso. E muita informação legal sobre o de estoque, né? Como vocês pediram aí. Mas é lógico, agora quando voltar as atividades na pista aí, a gente se encontra lá na pista. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado a vocês aí. Valeu. E é isso aí, gente. Valeu mesmo. Falou.